Alex Jusa com vocês pessoal, bem vindos a mais um super vídeo, hoje vamos aprender a desenhar mãos, é isso aí pessoal, aquela dica lá está valendo, você pega sua mão, coloca em uma página e circula ela, só que hoje a gente já vai direto para a ação, olha só, a gente vai fazer aqui um quadrado, dividir ao meio, um triângulo na ponta e vamos começar, esse aqui é um esboço de uma mão normal, essa daqui eu ainda vou dar uma preenchida aqui com canetão, mas aqui eu vou passar várias dicas também pessoal, como mão de personagem, mão em outras formas, uma boa dica para vocês desenhar mãos, é observar sua própria mão, faz ela em várias posições, dando um joia, beleza? Beleza? Várias posições, essa aqui a gente vai fazer o joia, olha só, eu uso o círculo para me situar, entendeu? Então eu fiz dois círculos ali e vou usando o rascunho para poder depois usar as linhas definitivas, beleza? Não quer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo aí, que sucesso, olha só. Era demais, então vamos para o outro, esse aqui também mais um esboço, né? Um rascunhozinho básico, tudo observando a sua própria mão, treine pessoal, treine, isso aí que vai levar à perfeição, treinamento. Essa aqui é uma mão normal, eu uso um círculo aqui, duas linhas, para posicionar as linhas que eu vou usar depois, né? Vamos lá. Esse daqui eu vou até fazer um acabamentozinho melhor. aqui ó, dedão, saindo da linha de baixo aqui, do círculo, a gente vai para o indicador, dedo médio, dedo médio fica por trás ali do indicador, olha só, a gente faz os outros dedos, um fica cobrindo o outro, bacana, dá só uma agilizada aqui. Vou finalizar a delazinha básica aqui, vou nem apagar esses bolsos aqui, tem mais dicas para vir. Pessoal, está gostando, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, toda semana temos vídeos novos, várias dicas, deixe sugestões sobre as próximas dicas, próximos desenhos que vocês querem ver no canal. Olha, olha, diz que ainda tem outro estilo, vou fazer a mão de personagem também. E é isso aí, finalizado aqui, vamos para outro desenho aqui pessoal, vamos começar mais o mesmo aqui, vamos fazer uma mão de personagem aqui, rapidinho, básico, só para vocês vejam, e quando você faz vários tipos de mão, vai ficando fácil, é treinamento, isso aí é prático pessoal, nada além disso, é observar, treinar, ver como é que é, como eu falei no começo, uma das dicas lá, você pode observar sua própria mão e tentar fazer ela em vários formatos, várias formas diferentes, então é isso aí pessoal, essa é a mãozinha, parece o nome do Mickey, bacaninha, uma luvinha, e aí vamos para a finalização aqui, o último desenho pessoal, uma mãozinha bem rápida, básica, como eu vou usar mais esboço nesse, um círculo, quadrado, triângulo e lá vai, beleza? a gente faz o polegar, com o dedão, e vamos lá, para uma mãozinha bem mais básica, mais fina, e aí como eu falei, vocês vão fazer em várias posições, vários formatos, a mão da mulher é mais fina, observe os detalhes, e é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixe o like, tamo junto, e até o próximo vídeo, vai ficar uns cardzinhos aí para vocês acompanhar, um vídeo novo toda semana, tamo junto, e até a próxima pessoal, fui!